A sala da raiva é um ambiente onde a pessoa pode entrar, estravazar toda a raiva, colocar para fora ali, todo aquele estresse do dia a dia, do trabalho, de casa, vem entrar mesmo para poder estravazar e colocar para fora ali um momento de descontração. Lá dentro vai encontrar garrafas, televisões, lá vai ter um ambiente preparado, justamente todo acolchoado, para que a pessoa possa estravazar com muito cuidado, veste todo o equipamento de segurança, tem o taco, tem uma marreta, futuramente vai ter um pé de cabra, vai ter mais tacos, e aí para a pessoa estravazar e quebrar mesmo. A sensação de desabafo, de descarrego, de, assim, a gente coloca as emoções para fora, e é bom, gostei, muito bom. Porque nem sempre a gente pode desabafar do que a gente quer, gostaria. E isso foi uma ideia excelente. Gostei, viu? Gostou? Parabéns! Muito bom! Vamos quebrar umas garrafas? Vou fazer na minha casa. Não, vamos embora para cá, mas é aqui.